Olá pessoal tudo bem com vocês então vou me apresentar me chamo Nil Ribeiro aqui do canal New Arts com Amor então hoje vamos fazer vaso estilo Flamengo então para nosso passo a passo nós vamos precisar de um pedaço de arame galvanizado igual esse aqui ó aqui mede 1,7m só que eu dobrei ao meio ele dobrar ao meio e vou enrolar tudo isso aqui ó o que é assim tá bom então dependendo do tamanho da vasilha que vocês vão usar é o pescoço do Flamengo certo ainda vai ter as dobraduras ainda mas portanto que a parte de dentro fique bem reforçada dentro ok então vou aqui entortar e passar essa telinha aqui ó essas telinha de galinheiro de viveiro se vocês não tiver não tem problema que é só para dar um preenchimento melhor quando chegar aqui na pontinha do arame galvanizado vocês fazem assim ó tá bom aí eu vou só enrolar ó com esse arame fino mesmo se você não tinha mais Aí vamos fazer aqui as tiras para a gente envolver o pescoço da nossa narca, tá bom? Olha pessoal, a base do pescoço já está pronta, tá bom? Agora eu vou preparar a nossa natinha farofada, natinha não, é massinha farofada para a gente montar o vaso, ok? Então vamos lá, eu vou colocar três medidas dessa de areia peneirada, certo? E duas medidas de cimento também peneirada, a gente mexe isso aqui ó, é para ficar bem farofado mesmo. Olha pessoal, quando estiver assim ó, é porque já está boa para a gente fazer, tá bom? Tchau! 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 E aí, aqui no meio, a gente faz um furinho para a drenagem, tá bom? Então, a peça assim, vamos esperar por 24 horas na sombra, tá bom? Para a gente começar a modelar. Pessoal, aqui eu coloquei mais uma medida de cimento, certo? Para misturar, para a gente poder fazer a massa para a gente modelar, que é um adecimento para molde a areia. Então, eu vou aproveitar essa massa aqui que a gente fez, tá bom? Então, eu vou aproveitar essa massa aqui. Então, eu vou aproveitar essa massa aqui. 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 por 24 horas na sombra, para a gente lixar, pintar e dar alguns acabamentos, tá bom? Então, se vocês virem aonde faltar massa, coloque, tá bom? Então, até amanhã, até amanhã. Então, até amanhã, se Deus quiser. Olha, pessoal, o nosso flamingo já secou, eu já lixei, tá bom? E agora, vamos só dar um ademão de tinta branca para a parede, certo? Esperar secar para a gente começar a pintura, eu fiz dois, tá bom? Olha, pessoal, como eu fiz dois, vamos fazer um rosa e um azul, tá bom? Então, eu vou usar essas tintas aqui, mas pode usar qualquer tinta que tenha em casa, ok? E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto